Se amar demais é pecado Pelo tanto que eu te amei Tô um triste condenado Não há dúvida, eu vencei Mais que a minha mãe querida Como ao anjo te adorei Eras tudo em minha vida Eras tudo que sonhei Se era amor, se era loucura Eu te juro que nem sei Só sei que sofro amargura Em lembrar que já te amei Hoje estou arrependido De ter vivido ao teu lado Choro o tempo que perdido Passei contigo enganado Podes ir pra onde quiseres Pois não quero mais te ver Essa pior das mulheres Não mereces nem morrer Se era amor, se era loucura Eu te juro que nem sei Só sei que sofro amargura Nem lembrar que já te amei Nem lembrar que já te amei Pois assim desimpedido Pois assim desimpedido Ainda posso ser amado Mas você que foi perjura Ingrada sem coração As de morrer na amargura Sem consolo Sem perdão Meu consolo é que o castigo Que mereces sofrerás Não terás lá nem afrigo Até o nome perderás Que mereces sofrerás Não terás lá nem afrigo Seja mesmo Toda pena Seja-vou Obrigado.